Eu não me cansei ainda, eu vou conseguir o Ronaldinho Gaúcho 94 e vocês vêm comigo nessa jornada. Começamos aqui com dois icons, o Messi, o Valverde e a outra jogadora ali. Cara, aqui vai ter que ser o nosso gulitão brabo aqui pra ajudar no meio campo. E rapaziada, não sei se vocês sabem, mas o UFC atualizou, então vamos ver como é que tá aqui no modo online, porque eu vou jogar aqui o draft online. Eu já joguei meu modo carreira aqui offline e não senti tanta diferença. Vamos ver como que tá o jogo online. Temos aqui o Muciala e o Talisca. Confesso que o Muciala é liso demais, mas esse Talisca eu não testei ainda, né? Uma cartinha nova, uma cartinha aí dos radioativos e ele tem um playstyle plus ali de passe longo. Como eu já testei o Muciala, eu vou dar a chance pro brasileiro, mas o foco é o Ronaldinho Gaúcho. E aqui não vai vir. Nossa, Zico, já testei, o homem é brabo. Zico sem pensar duas vezes, tá? Esse trio de meio campo, amigo, está brabo. E olha lá, hein? Dá-lhe jogadores radioativos. Essa aqui é uma jogadora do Barça. Ela tem um playstyle plus de acrobata, mas aí ficou ruim pra ela, porque esse Harry Kane aqui pede passagem. Esse cara aqui é apelão. Essa cartinha dele é apelona, principalmente por conta aqui do pombo sem asas, que é o powershot ali. É o playstyle plus do powershot, mas o jogador ativa muito rápido. Então, mano, é embaçado. Vamos para os volantes. Henrique Khan, com certeza. Cara, o time tá bom, velho. O time tá bom, tá faltando o Ronaldinho, já vai deixando o like. Xabi Alonso e Maquilele. Não testei nenhum dos dois. Eu não tenho certeza do Maquilele, mas esse Xabi Alonso eu não testei ainda. Que isso, velho. Duas cartas incríveis. O playstyle plus dele é de passe longo também. O do Maquilele é mais marcador, né, cara? Velho. O Maquilele ganha no ritmo, na defesa e no físico. Perde na finalização, no passe e na condução eles empatam. Ele tem aqui uma dedicação alta na defesa e o Xabi Alonso tem dedicação alta... Vou dar chance pro Xabi Alonso porque eu não testei o homem ainda. Três icons já? Que isso? Ô, louco. Quatro icons. Eu acho que vai ser recorde de icons, hein? Nem pensei. Peguei o Nesta sem nem olhar. Mais radioativo. Gostamos. Milenkovic. Ele entrou pro time. Eu passei direto desse Nesta aqui, né, cara? Pensar que o plus dele é carrinho, não é? Carrinho limpo. O homem é brabo, tá? Que cartinha sensacional. Poderia vir o Roberto Carlos. Poderia. Mas eu vou me contentar aqui com o Zinchenko radioativo também. Com esse draft tá aqui quase meio a meio radioativo e de icons, né? Já na direita aqui deu ruim. Vamos de Molina porque é a maior classificação geral ali dos jogadores. E no gol. Vamos pelo entrosamento, né? Vamos pelo entrosamento aqui. Vou pegar esse jogador aqui, ó. Argentino. É isso. 88 de classificação geral. 31 de entrosamento. Só falta o homem. Ronaldinho Gaúcho. Coleiro reserva. Vamos com a Murphy. Cara, preciso de um lateral direito melhor, hein? Sempre aparece um lateral direito bom. Sempre tem aparecido. Vamos ver se hoje vai aparecer de novo. Robertson na esquerda também é uma boa. A gente já tem o Zinchenko. E o Dante também, cara. Cartinha interessante do Dante. Eu vou pegar o Robertson. Vou deixar o Zinchenko por enquanto. Vamos lá. Lateral direito, hein? Sempre aparece o Frimpong especial. Dessa vez não apareceu. Beleza, Donnie. Beleza, Donnie. Não vou pegar o homem. Vou pegar o Mancini. O Machado ali também sempre aparece. Aqui e agora, mano. Eu acho que vai ser uma sequência meio fraca. Porque foi vários jogadores bons. Principalmente no time titular ali seguidos. E nada do Ronaldinho. Eu sofro. Eu sofro. Eu quero o Ronaldinho Gaúcho. 94. Traz, Donnie. Cara, que sequência horrorosa, hein? Bom, agora já tá na hora de vir bons jogadores de novo. Rapaz. Meu Deus do céu. Acho que o Thalissa vai rodar, gente. O Puskas. Ah, faz o ataque, né? É quem rodaria, na verdade. Ou o Eusebio também, né? Quem rodaria aqui, na verdade, seria o Harry Kane. Mas, mano, recorde de Icon, tá? Recorde de Icon. Não veio o Ronaldinho Gaúcho, mas conseguimos o recorde de Icon no UFC 24 aqui no canal. Pelo menos o meu recorde. Quase certeza. Quase certeza. Eu vou botar no título. Recorde de Icon. Mas falta o Ronaldinho Gaúcho. Tá. Faltam três cartinhas ainda, gente. Pode vir mais Icon aí, hein? Caramba, não veio o Icon. Mano, 77. Duas cartinhas. Vai. Ronaldinho. Pior que eu já enfrentei outros jogadores, né? Com o Ronaldinho Gaúcho. Mas, pra mim, o homem não vem. Ele tá bloqueado. Pra minha conta. Ele não aparece. Alba Redondo. Olha, eu vou falar bem a real pra vocês. Montaria outro time? Montaria. Mas como tem o Zico, o Nesta, o Xabi Alonso, o Puskas e até o Golitão. E também tem o Talisca, que eu não testei ainda. Eu vou pro jogo com esse time aqui. Eu vou testar esse time aqui. E a gente vai continuar caçando o Ronaldinho com certeza, né? Tô intensificando mais os vídeos de draft. Porque tá saindo bastante evento legal. Inclusive, essa semana vai ter outro evento legal aí do NIEI. Tá, mano. Ela tá mandando só evento brabo de cartinhas nesse início do UFC. Não sei por quê. Não sei se ela tá precisando aí de um dinheirinho. Se o jogo não está bombando muito. Mas o Donny A está lançando vários eventos aí brabos já de início, né? Que geralmente não é assim. Ela já tá mandando um monte de carta braba. Já tivemos o Messi especial, o Neymar especial. Mano, tá vindo carta aí braba o tempo todo. E vamos testar esse time que foi com 88 de classificação. Olha esse resumo aí. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Deixa eu ver aqui o nosso adversário. Não tem Ronaldinho Gaúcho, tá bom. Tô feliz. O ataque dele é brabo, hein? Como eu falei pra vocês, o jogo atualizou, né? Então vai ser a primeira vez minha jogando online depois da atualização aí. Vamos ver como que tá o game. Ó, o Zico é brabo. Já testei ele, mano. O Zico é brabo. Ó o Zico, ó. Já procurando o gol, amigo. O Zico é brabo. O cara também é bom, né? Aí o Nesta chega como, ó. Aí, aí, aí. Quase deu um presente pro cara. Ó o Zico de novo, dando um passe bonito aqui. Fala pro Puskas. Tava doido pra testar esse Puskas. Eu já tinha tirado ele antes, mas não tinha testado. Vamos lá. Henrican. Nossa, mas o chute colocado foi nerfado. Eu que tô ruim mesmo. Pressionou bem e cortou. Boa jogada. Olha o gulitão. Caramba, mano. Três chances aqui, empilhando chances. Não tô fazendo. Aí ele vai lá, ataque e faz o gol. Boa, meu zagueiro. Não deixa o Cruyff jogar, não. Essa cartinha do Cruyff é surreal de boa. Qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Ai, Zico ficou no caminho. Boa. Zico já puxando aqui bem de novo, mano. Tá maluco como joga o homem. Puskas. 1 a 0. Zico jogando sozinho. E aí o Puskas é o Puskas. Não tem jeito. Isso que a gente tem o Harry Kane lá no banco, mas eu queria testar esse Puskas. Tava doidinho pra testar ele. Já tinha tirado, como eu falei, mas não tinha jogado com ele ainda. Não pode deixar o Mbappé botar na frente. Cara, por que que deu um... Oh, não consigo cortar a bola, mano. Não consigo. Rapaz do céu, o que foi isso? De novo o Mbappé. Rapaz do céu. Ah, ele continuou, seu juiz. Vamos ver o que ele vai fazer. Ô, louco. Meteu essa mesmo, diretaça. Quase fez um golaço. Ai, ai, ai. Toma. Pensei que ia tomar agora. É o Zico. É o Zico. Ai, ai, ai. Uh, Talisca. Não, Zico. 2 a 0. Por enquanto a Meiuca vai funcionando muito bem, hein. Zico, Talisca, Gulitão. Henrican, Xabi Alonso. Puskas também no ataque. Agora não pode deixar isso acontecer. O cara vem driblando todo mundo. Olha isso, mano. Eu vou tomar agora. Meu goeiro tá catando muito. Quando ele sai no kick-off, parece que é impossível roubar a bola dele. Talisca com ela. Talisca faz a finta. Uh-oh. Demorei pra chutar. Agora uma coisa que melhorou muito no jogo foi esses dribles curtos dentro da área, hein. Aí deu uma boa nerfada. Era impossível de pegar. Era chato até, mano. Os caras ficavam segurando o R1, ficavam indo de um lado pro outro. Esse cara já tentou várias vezes e não tá conseguindo mais. Olha, ele vem jogar o tempo todo essa de drible curto. E ó, não tá funcionando, tá vendo? Se essa partida aqui fosse antes da atualização, ele já teria feito um monte de gol assim em mim. Vai, Zico. Vai puxando o ataque. Opa. Opa. Rapaz. Eita, seu juiz. Eu achei pênalti. Ficou jogada. Ó o Zico. Ó o Zico. Zico, pô. Respeita o homem. 3x0. Ó, de novo. Ele já vinha pelo meio depois do kick-off ali tentando fazer, né. Não conseguiu. Passei errado agora. Agora ele já vai tentar a jogadinha do R1. Certeza. Ele já tá vindo em um cantinho pra tentar o driblezinho curto do R1. Vai no toque mesmo, gira. Se liga, ó como tá mais difícil. De novo, ele ia tentar, não conseguiu. Puskas monstro. O cara tentando puxar ele aqui. Monstruoso o Puskas agora. Ó o Zico. Ai, ai, ai. Mbappé botou na frente. Eita, passou. Caramba, tira daí. Aí toma no Zico. Foi falta, né, Juiz? Foi falta no Zico ali. Ó, bola pro Molina, né. Não é tão rápido. Esse é o problema. Foi a jogada do Molina. O cruzamento foi horroroso. Aqui, ó. Ó o gulitão. Aí pegou. Quase que a gente faz mais um. Rapaz, errou o carrinho. Agora vamos tomar. Voltou pra ele. Agora toma, toma, toma. Não dá. Mas meu goleiro fazendo milagre, velho. Meu goleiro fazendo milagre. Três a um. Foi um vacilo meu ali atrás, cara. Ali, isso que errou. Ali fácil, mano. Ah, vou tomar outro. Tá com cara. O Néstor é brabo, tá? Molina entregou o ouro. Ih, meu goleiro agora quase entregou também. Final de partida. É recorde de Icons. E vitória, tá? Uma menção honrosa pro nosso goleiro. Que catou muito também. Bom, vamos ver aqui os melhores momentos. Que esse gol aqui, ó. Foi esse aqui, né. Talisca levou. Buscas cruzou. Zico dominou. E olha isso. Que golaço. Olha como ele mata a bola. E antes de cair no chão, ele já dá um chutaço ali. O goleiro não consegue chegar. Mas o melhor da partida não foi o Zico. Foi o Talisca. Eu pensei que ia ser o Zico. Mas o Talisca levou o prêmio de melhor da partida. É isso. Conseguimos aí cinco Icons no time titular, né. Nosso recorde até então do UFC. Mas falta o Ronaldinho Gaúcho, hein. E essa semana teremos um evento novo dentro aqui do draft do Ultimate Team, na verdade. E vamos ver quais cartinhas apelonas. A gente vai ter pra caçar. Tamo junto e até mais.